Três homens do estado do Rio de Janeiro, eles foram presos no fim da tarde de segunda-feira por organização criminosa e a prática de exploração de jogo de azar. Eles estariam fabricando máquinas chamadas caça-níqueis e distribuindo os equipamentos em bares da cidade de Timóteo e também em Coronel Fabriciano. Foram localizadas 25 máquinas desse modelo caça-níqueis, já montadas, inclusive prontas para uso, além de várias televisões e peças para computadores. Tudo isso eu falei, mas quem vai contar, eles falam contra a menção penal, né Gisele? É a Gisele que vai contar sobre isso. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos. Olha só, a apreensão dessa quantidade de caça-níqueis começou em Timóteo. A polícia realizava patrulhamento em Timóteo e encontraram dois homens em atitude suspeitas próximo em um bar. Com eles, a polícia encontrou várias chaves com nomes de bares aqui da região do Vale do Aço. E em diligências, já com esses dois homens em atitude suspeita, a polícia inicialmente encontrou com eles essas chaves e aí eles encontraram em um bar em Timóteo, duas máquinas de caça-níqueis. Aqui em Coronel Fabriciano, já em Coronel Fabriciano, a polícia continuou com as diligências e em uma residência de uma terceira pessoa, um terceiro suspeito, a polícia encontrou então as 25 máquinas de caça-níqueis prontas para serem utilizadas, além de outras nove que estavam sendo montadas. Nesta mesma residência, Nico, a polícia encontrou diversos equipamentos que são utilizados para a montagem dos caça-níqueis. Os três homens com idades de 49, 26 e 33 anos de idade foram presos. Eles começaram a serem os donos dessas máquinas e eles também são do Rio de Janeiro. A polícia encaminhou todos os equipamentos, uma grande quantidade de aparelhos eletrônicos, de TVs e outros equipamentos utilizados para montagem. Todos foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com os três homens presos, que segundo a polícia podem responder pelo crime de formação de quadrilha, por estarem organizando estes equipamentos para provavelmente serem distribuídos nos estabelecimentos e bares, que segundo a polícia também deu a informação para a gente hoje pela manhã, que inclusive proprietários de estabelecimentos, de bares, que acabam pegando estes equipamentos para ficarem ali nos estabelecimentos, também podem responder por contravenção penal. Nico, eu volto com você. É, sobra para todo mundo, né, Gisele? É bom bastante atenção nisso. A pessoa às vezes fala assim, ah, mas é contravenção, é uma pena tão pequena, o procedimento é outro, né? É, vai para o juizado especial, criminal, não me complica tanto, eu acho bom evitar, né? Curioso é a pessoa sair de fora, né? Sai de outro estado, sai do Rio de Janeiro para vir aqui e fazer essas coisas. É, fazer o quê? Obrigada, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela volta no BG.